Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões com os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o Betel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Que era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fujas não Finja que agora eu era o seu brinquedo Que eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá nesse quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim? Salve seu Chico O que que a vida vai fazer de mim?